Olá, sejam bem-vindos! É o canal da TV SB Notícias e a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, você participa aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, esse é o número que a gente coloca aqui já na sua tela para você mandar fotos e imagens aí do seu bairro, da sua rua. E olha aí, dia 1º de fevereiro de 2019, sexta-feira, você clica aí no joinha, gostei, isso, e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Vamos com as principais manchetes dos jornais da nossa região, vamos dar destaque hoje para o Jornal Todo Dia, onde mostra acionista da Estre é preso pela Polícia Federal em nova fase da Lava Jato. Está aqui o destaque de hoje do Jornal Todo Dia, vamos agora para o O Liberal, também de americana, e a Polícia Civil observa a semelhança entre casos de jovens executados em Sumaré. É a principal manchete do Jornal O Liberal de hoje. A gente vai começar a falar desse assunto agora, segurança, aqui no Jornal da TV SB Notícias, fatos que vêm ocorrendo lá no residencial Furlan, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os moradores de lá estão indignados com a falta de segurança do bairro. É que a onda de roubos e furtos aumentou de uma forma tão expressiva nos últimos meses. Veja aí, ó, no último final de semana um homem foi detido pela Polícia Militar no bairro, mas pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi solto. A falta de iluminação também, nesse trecho que você observa agora através dessas imagens, a falta de iluminação na Avenida Francisco Priori também já é um problema bem antigo ali, enfrentado pelos moradores. Então eles pedem para que o poder público, para que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, para que a CPFL tome aí uma atitude, porque falta de iluminação também gera essa insegurança para os moradores ali do residencial Furlan. E veja só esse problema também, no residencial Furlan, uma árvore está prejudicando a passagem de veículos na Avenida Francisco Priori. Veja aí, gente, ó, segundo os moradores, após o último temporal que ocorreu, né, esse problema, mas até hoje ninguém foi retirá-la de lá. Os motoristas têm de desviar da árvore e entrar na contramão. Veja o perigo, né, dessa situação ali na Avenida Francisco Priori. Vamos tirar essa árvore de lá que está interrompendo a passagem, tanto de veículos como também de pedestres. Olha aí, a gente falou de segurança, estamos falando aqui de segurança hoje no Jornal da TV SP Notícias, né, os moradores ali do residencial Furlan, inclusive, eles estiveram ontem na reunião do Consegue, Conselho Municipal de Segurança aqui de Santa Bárbara do Oeste, reivindicando aí melhorias, reivindicando, é, segurança. Veja aí, ó, essa rua que você vai ver agora, que a gente coloca aqui nas imagens, é a rua José Furlan. Isso mesmo, rua José Furlan, mato na esquina aí, ó, está muito alto. E os moradores pedem a capinação dessa área, porque muitas pessoas já foram abordadas por indivíduos desconhecidos nessa região, já foram vítimas, inclusive, de assaltos. E termina hoje, sexta-feira, dia primeiro prazo, para as inscrições para as vagas de creche aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Desde o dia 21 de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação vem fazendo o agendamento para os pais interessados em colocar seus filhos nas creches mantidas pelo município. Nos dois primeiros dias, como mostramos aqui no nosso jornal, houve tumulto e reclamações. O atendimento é realizado das oito da manhã até o meio-dia, mediante a entrega de senhas. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, por hoje é só. Um ótimo, excelente final de semana pra você. E na segunda-feira nós temos um encontro marcado, tá certo, pessoal? Viva a vida, seja feliz. Hoje é sexta-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho